Dizem que amor não mata mais o dia da gente Grande FM Music Não queria te ligar e nem te ver novamente Tá difícil, tá doendo sem você do meu lado Tô morrendo de saudade do seu beijo montado Se eu ficar aqui parado posso te perder E no lance, no romance pode me esquecer E aí eu vou chorar a vida inteira de arrependimento Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério, é segredo O seu modo de agir não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me rendo Dizem que amor não mata mais o dia da gente Não queria te ligar e nem te ver novamente Tá difícil, tá doendo sem você do meu lado Tô morrendo de saudade do seu beijo montado Se eu ficar aqui parado posso te perder E no lance, no romance pode me esquecer E aí eu vou chorar a vida inteira de arrependimento Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério, é segredo O seu modo de agir não tá nem aqui Já não posso mais Ficar me escondendo Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me rendo Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério, é segredo É mistério, é segredo O seu modo de agir não tá nem aqui Já não posso mais Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me rendo Eu me rendo Cadê o Baia? Eu me guendo